Hoje o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, deu uma entrevista exclusiva à nossa analista e também âncora da CNN, Basília Rodrigues, aqui em Brasília. Essa entrevista que foi muito importante, foi ao ar no Bastidores e viabilizada pela Basília, que foi excelente o conteúdo. E a gente vai mostrar um trechinho para vocês no momento em que ele fala sobre a eleição venezuelana. Porque o Amorim, ele criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos e disse que espera uma solução pacífica para a paz social no país vizinho. Vamos ver um trecho. Lamentável. Aliás, podia ter mencionado desde o início, é não apenas uma sociedade dividida, mas uma sociedade sob sanções estrangeiras que acirram os ânimos permanentemente. Eu acho que é um erro norte-americano, nós várias vezes já dissemos isso a ele, essa política de sanções é uma política muito errada que nós condenamos em todos os termos. Isso não é justo, quem mais sofre com isso é o povo venezuelano, não é o Maduro nem os auxiliares de Edson Maduro, é o povo venezuelano quem mais sofre com essas sanções. Obrigada. Obrigada.